Fala galera, e aí Tvzir, mais um vídeozaço aqui na CoCV, puta cabelão mano, raspar esse negócio depois, puta merda, diziam que eu estava ficando careca né, vou raspar essa merda depois tá foda. Bom, hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 27 do 11, são 3h30 da tarde, ainda não teve o jogo do Palmeiras e Flamengo, eu tive um pesadelo muito ruim, cara não tô brincando, eu tive um pesadelo que o Palmeiras perdeu de 5x0, será que eu acertei? Espero que eu tenha errado. Mas esse vídeo vai pra, vou postar ele na segunda-feira, então você tá vendo aqui na segunda-feira, tranquilo, vou postar na segunda-feira, é dia 29 né, então dia 29 você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu gravei ele no dia 27. Eu quero saber se vocês acreditam em karma, vocês acreditam em karma? Vocês acreditam que uma pessoa que fica desejando e trabalhando pro mal de outra pessoa, que uma hora vai chegar a conta dela? A conta vai chegar? Essa frase é demais, a conta vai chegar? Cara, eu antigamente não acreditava não, mas hoje eu começo a, de uns meses, anos pra cá eu começo a acreditar, eu começo a acreditar. Vocês se lembram, todo mundo sabe, do que fizeram comigo com o Capim, com a Xbox Mil Grau, né? Tentaram acabar com a nossa vida, destruir completamente, né? Não queriam deixar um pó da gente, né? Perseguiram de todas as formas, ameaçaram de todas as formas, divulgação de dados pessoais, fizeram várias coisas no meu CPF, foram pra cima da minha mãe, com telefonema, com e-mail, com o CPF dela também. Cara, foi um negócio covarde, foi um negócio desproporcional, lixo, e que todo mundo ali que participou de alguma forma, seja dando um like, um comentário, um RT, dando engajamento pra essa galerinha do bem, né? Eles se acham do bem, né? Os julgadores aí, nós decidimos quem é o errado, quem é o certo, qual punição deve ter pra cada um, né? A questão é que durante os anos da Xbox Mil Grau, eu nunca fiz questão de fazer amizadezinha com o Pedro Tuber, com essa galerinha, nunca, nunca fiz. Me chamaram pra BBTV várias vezes, eu fazia vídeo, né? Aqui, galera, me mandaram mais um e-mail da BBTV, olha que merda, e eu respondendo, olha, por favor, não me chamem mais, não vou entrar nessa network suas aí, não quero participar de network. Então a gente sempre foi pra um caminho mais individual, e isso incomoda eles, incomodou eles, porque a gente era uma turma, uma galera que não se vendeu, que não abaixou a cabeça pra lacração, né? Sempre fizeram nossas lives falando o que queria, fazendo piada com o que queria, e acabou, né? Sempre foi um canal recomendado pra maiores de 18 anos e tudo mais, e ignoraram isso também, né? Que não tinha... não era um canal pra criança, tá ligado? E não é, até hoje. E tanto que todos os dados que eu tenho das plataformas que eu tô é que a maioria do meu público tem mais de 20 tantos anos, 26, 27, é uma média de idade. Mas, enfim, é... Então eles fizeram, né, toda aquela campanha de difamação pra destruir meu trabalho, destruir minha família, sem, cara, sem remorso, sem dó nenhuma, na maldade mesmo, na pilantragem. Ai, tem uns que falam assim, ai, mas você também procurou? Quem mandou zoar o zangado de Very Easy? Quem mandou zoar o Leon Cabeçulinha das Pilhas e o Velberan? Quem mandou, quem mandou você zoar o Guilherme Gamer da Retro Compatibilidade? Eu acho que a balança de vocês tá um pouco errada, né? Uma coisa é eu falar do que o zangado zerou um chato aí no Very Easy. Outra coisa é você perseguir a pessoa, imputando crime, pra tentar censurar ela e acabar com a vida dela. Eu acho que tem um pouquinho de diferença aí, meu parceiro. Um pouquinho de diferença. Mas, enfim... E naquela época o que aconteceu? Eles começaram a perseguir todos os meus meios de ganhos. Eles queriam que eu fosse a falência, eles queriam me destruir financeiramente. Eles queriam que eu fosse pra sarjeta, eles queriam que eu passasse fome e minha família passasse fome também. Então, baseado nisso, eles começaram a perseguir contas bancárias minhas. Inclusive, meu PayPal foi banido. Um banco ali, virtual. E é muito engraçado, o PayPal mandou um e-mail falando Ah, sua conta apresenta risco, você foi banido. Hã? Risco de quê? Vai tomar os seus custos? Seus lixos? Mas, enfim... E aí começaram. Eu meio que comecei a fazer live na DLive. A DLive é uma plataforma de blockchain, é uma plataforma de criptomoeda, baseada na rede Tron, BTT ou BitTorrent e tudo mais. Comecei a fazer live lá, naquela época. E me interessei, interagi bastante com criptomoeda. Comecei a estudar os fundamentos e tudo mais. E nessa época, eu com medo deles pegarem o dinheiro nos meus bancos, ser banido de mais bancos e tudo mais, peguei a graninha que eu tinha juntado ao longo dos anos e enfiei tudo em Bitcoin. E isso foi lá em junho, julho. Nessa região aqui, ó. Junho, julho de 2020. Junho, julho de 2020. Foi nessa região aqui, ó. Foi aqui. Junho, julho, agosto. Nessa região aqui. 654% de up de julho até esse mês. Então, é por isso que eu estou falando do karma. O que vocês acham do karma? Eles quiseram me destruir financeiramente e eles me fizeram entrar no mercado que me deu mais de 600% de lucro em um ano e pouco. Enfim, continuando, o que que começa a acontecer? Há vários personagens do cancelamento, alguns menos notórios, outros mais, começam a tropeçar nas suas carreiras na internet. Então, é um que está reclamando da monetização do Twitch. É os jornalistas que foram demitidos lá da TVzinha que fechou deles. É um mané que perdeu 90% do público. Então, de vez em quando eu pego um desses e começo a dar a minha brincada, a minha zoada. E aí, mané? Você me desejou mal e agora você está se fudendo. Hashtag karma. E aí teve um episódio interessante essa semana. Que foi esse aqui, ó. Esse mané aqui estava lá, né? Dando parabéns para a Xbox Brasil. Eu disse, a marca Xbox não é a mil graus. Esses caras prestam um desserviço à marca. Ele é o juizão da internet. E aí, ele estava dando RT, né? Participando e dando engajamento e tentando umas migalhas de like aqui. Em cima desse perfil, dessa postagem da Xbox Brasil. E é engraçado essa postagem da Xbox Brasil. Dar um parênteses aqui. Porque era assim, ó. Eu tinha criado, eu criei a Xbox Mil Graus em 2014. Coloquei o nome Xbox, porque eu era fã de Xbox. E Mil Graus, porque eu acompanhava muito Palmeiras Mil Graus. Qual que era a ideia do Palmeiras Mil Graus? Se zoar, zoar o Corinthians, zoar os adversários São Paulo e tudo mais. Seu zoeirão. Dentro do âmbito de futebol. Então eu falei, vou fazer isso com o videogame. E aí fiz com o Xbox Mil Graus. E aí começou a surgir vários de Playstation, né? Tentando monetizar em cima, alguma coisinha ali. Tudo fracassada, né? Até hoje, coitados. Não chega nem um nível, nem um porcento do que a Mil Graus tinha. No YouTube, né? Se for falar das minhas lives hoje, então. Mas enfim. E aí o que acontece? Aí eles iam pra cima da Xbox Brasil. Eles iam lá pressionar a Xbox Brasil. Só que a gente não tinha nenhum vínculo com a Xbox Brasil. Financeiro, contratual, nada, nada, nada. A única coisa que a Xbox Brasil pôde fazer é pedir pra gente não usar mais o nome. Exigir, como eles colocam assim. Exigimos a remoção do nome, blá, blá, blá. Era a única coisa que eles podiam fazer. Fora isso, mais nada. E o Mané tava lá comemorando, né? Essa parte do cancelamento. Lembrando que isso aqui foi por conta de pressão de imputação de crime. Imputaram o crime a mim, pressionaram a Xbox Brasil. A Xbox Brasil mandou essa nota. E esse Mané tava lá aplaudindo, né? Parabéns. Só que o que que acontece? A galera me mandou uma print desse Mané. Recente agora, 24 de novembro. Galera, quero agradecer a você que me acompanha na Twitch sem interesse. Depois que fechei a loja de engajamento do canal. Loja de engajamento. O número caiu de 150 espectadores e quase 100 subs. Pra 10 espectadores com 20 subs a 30 por mês. Ainda tem pessoas que estão lá pelo conteúdo. Minha média caiu para menos de 10% do que eu tinha de espectadores. Meu rendimento foi lá embaixo. Blá, 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 blá. Cara, o que que eu fiz? Peguei essas prints e falei. A conta chegou pra mais um. Mais um. Mais um que tomou aí. Muito bom. Então, hashtag karma. Você me desejou mal. Você participou. Você comemorou. Deu até parabéns. E você colheu o que você plantou. Acabou. Simples assim. Tirei um sarrinho com sua cara. Sabe o Nelson? Fiz isso com sua cara. Sabe o que que esse cara fez? Essa é a parte engraçada do vídeo. Agora vem a parte engraçada. Ah não. Pera aí. Tem um antes aqui. Aí apareceu esse mané aqui. Porque eu postei isso aqui, né? Aí o mané tá assim. Ele deu RT na minha postagem. Ele deu RT e comentou. Entre nas replies e você vai encontrar um monte de gente que se declara gente de bem, cristão, praticante de bons costumes, tudo desejando o mal de uma pessoa. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Você tá invertendo as coisas. Né? Eles adoram inverter as coisas. Não, 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 não. Quem desejou e participou pra acontecer o mal contra mim foi esse aqui. Foi esse mané aqui. Eu não fiz nada. Eu nem sabia da existência desse mané até ontem. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi agora fazer um hashtag karma. Só isso, mais nada. Ele caiu por incompetência dele. Porque ele quis montar uma lojinha de engajamento. Qual que é a taticazinha dele? Ah, eu vou começar a oferecer sorteio de jogo pra quem é assinante do meu canal. Aí a galera vai assinar meu canal. Aí em um determinado momento vai ficar insustentável. Que ainda mais que a Twitch diminuiu a rentabilidade. Então vai ficar insustentável. Então ele teve que parar com o sorteio. E a galera que tava no canal dele saiu fora. Porque tava lá só pelo sorteio. E isso é uma coisa que eu não... Quem me assiste, eu não criei isso. Eu não fiz isso. Óbvio. Eu faço sorteio de jogos também direto pra galera. Mas eu não tenho um método assim. É quando tem. Ah, de vez em quando os próprios inscritos me mandam jogos. Eles falam, olha Tiff, vou te mandar um jogo pra você sortear aí pra galera. É assim que acontece. Direto. Agora, eu criar um sistema de loja de engajamento. Tipo, eu acho que tem, inclusive tem umas duas semanas que eu não... Acho que eu fiz um sorteio de um Lords of the Fallen. Nessa semana e só também. Mais nada. Semana passada não teve nenhum... Teve alguns sorteiozinhos lá de Elixir, né? Que é a grana dentro da Trovo lá. Mas enfim. Então ele criou esse negócio. Na hora que ele fechou a lojinha do engajamento. A galera saiu fora e abandonou o menino. Tadinho dele. Fiquei com tanta dó. Mas enfim. Eu só digitei isso, né? Karma. E aí que eles querem inverter. Ele quer passar como ele fosse a vítima. E a gente estivesse desejando o mal. Cara, não tô desejando o mal. Eu nem sabia quem era esse mal, né? A galera que me mandou, olha o que tive que acontecer aqui. O cara que tava desejando, participando do seu cancelamento, agora se fudeu sozinho. Essa é a diferença. Primeiro, eu não trabalhei pra nada disso acontecer. Eu não trabalhei, eu não fiz nada pra influenciar na vida desse cara, igual ele fez na minha. Só que a diferença é que eu dei a volta. Vocês tentaram acabar com a minha vida e eu fiz um plot twist. Isso que aconteceu. Aí beleza, aí aconteceu isso aí. Aí o cara chorou. Você acredita que esse cara fez esse vídeo aqui, viu? O Capim postou o link. Você acredita que esse cara fez um vídeo? Olha o nome do vídeo. Baseado nessa postagem minha. Olha a thumb do vídeo. Estou sendo cancelado pelo Xbox Mil Grau. Não vão me calar. Xbox Mil Grau me atacando covardemente. Não vão me silenciar. Faltou só escrever assim. Serei a resistência. Tá de brincadeira, mané? Cancelado pelo Xbox Mil Grau. Não vão te calar. Quem tá te calando? Quem tá te cancelando? Quem que é você? Eu só tirei um sarro da sua cara aqui, mané. Eu só digitei hashtag karma. Eu não quero te cancelar. Não quero te censurar nem nada. Meu Deus. O que é isso, cara? Só que tá tudo explicado aqui. Capim postou lá também. As views dele. Mil views. Duas mil views. Três mil views. Quando ele põe Xbox Mil Grau no título. Seis mil views. O cara duplica, triplica o número de views quando coloca Xbox Mil Grau no título. Mas aí eu pergunto. Mas você não participou do cancelamento da Mil Grau? Como que a Xbox Mil Grau poderia estar te cancelando? Que poder que eu tenho pra te cancelar? Pra te censurar? Eu entrei com um processo contra você? Viz alguma coisa? Eu tirei um sarro aqui, mano. Deu sua postagem. Meu Deus. Que patético. Que cara patético. Só que fica mais patético ainda quando eu vi o vídeo. O Pan aqui postou uma parte do vídeo dele. Se liga nisso aqui, galera. O Pan aí, ó. Olha isso aqui. Ele pegou a minha postagem e fez um vídeo. Olha, cara. Escutem o que esse cara vai falar. É surreal. É surreal. Agora, eu tenho que ser cancelado, silenciado pela comunidade por pensar assim? Quer dizer que nós chegamos num ponto onde pessoas que se dizem de direita, pessoas que se dizem conservadoras, estão contra alguém falar o que pensa? Mas cadê a liberdade de expressão que o senhor Tiff e os seus seguidores tanto pregam na internet? Cadê a defesa por você ter liberdade de expressar a sua visão, a sua opinião? Ah, não existe quando é colhados. Só existe quando convém para o bando de gado que é guiado pelo seu pastor, Criston. Que viveu. Meu Deus. O gado, meu amigo. É quem acredita nessa baboseira que você acabou de falar aqui. Esse é o gado. Esse é o burro. Esse é o... Não é o... É o alienado, né? Como é o nome do canalzinho lá? É... Pera aí. Aliados. É o alienados. Porque não é possível que alguém caia num papo desse aqui. Onde que eu tô indo contra a liberdade de expressão? O que que esse mané tá falando? Não, vamos rever. Agora eu tenho que ser cancelado, silenciado pela comunidade compensada. Você tem que ser cancelado, silenciado? Quem tá fazendo isso? Primeiro, quem é você? Pra você ser cancelado na internet, você tem que ser alguém. Acho que é um cara com... 10 subs. Vou cancelar o quê? 10 subs, seu? Que porra é essa, maluco? Você tá louco? Estar assim quer dizer que nós chegamos num ponto onde... Pessoas se dizem de direita. Chegamos num ponto que pessoas que se dizem de direita... Dizem conservadoras, estão contra alguém falar o que pensa? Estão contra alguém falar o que pensa? Quem falou isso? Quem tá tentando te calar? Quem tá indo... Não, ser contra a pessoa pode ser. Também é a liberdade dela ser contra. Se você fala uma merda, se o karma chega pra você, a pessoa pode ser contra. A pessoa pode te tirar um sarro, igual eu fiz aqui. O que isso tem a ver com cancelamento? Aqui. Mas cadê a liberdade de expressão que o senhor tive? E os seus seguidores tanto... Cadê a liberdade de expressão? Tá aqui. Eu tô te mostrando no meu canal aqui. No meu canalzinho falido na Costa TV. Sabe por que eu faço vídeo aqui na Costa TV? Porque eu sim fui censurado. A minha liberdade de expressão foi cesseada no YouTube. Isso é um burro. Animal. Mas esse aqui, galera... Esse aqui... Eu não sei se ele é burro desse jeito. É que eu não conheço ele. Não sei. Nunca vi um vídeo desse mané. Eu não sei se é burrice pra caralho. Ou se é um puta do mal-caratismo. Né? O que dá a entender aqui é porque é isso aqui, né? Ele se vitimizar que... Ai, Xbox Mil Graus, você tá me atacando. Qual que é o modus operandi? Tentar garimpar os haters da Mil Graus. Porque a gente tem muito hater. Então, ele falando que a Xbox Mil Graus tá atacando ele. E tá tentando cancelar ele. Ele, tipo, se coloca como um... Um pilar contra a Xbox Mil Graus. Ninguém tá tentando te cancelar. Ninguém tá tentando te silenciar. Você foi processado? Eu fui. Você teve seu canal na Twitch deletado? Deletado? Eu tive. Você teve o seu canal do YouTube deletado? Eu tive. Quem tá te cancelando? Pegaram seus dados pessoais, divulgaram na internet, ameaçaram sua família? Tudo isso aconteceu comigo. Quem tá te cancelando? Eu tô te cancelando porque eu mandei um hashtag karma? Sem problema? Você tem problema? Tá dodói? Quer remédio? Meu Deus. E depois que eu ia falar dos outros, são alienados. Ovelhinhas, pastor. Depois disso, umas pessoas comentaram algumas coisas na minha postagem. E falaram... Tiff, ele é aquele cara que é assim. Se você não reclama de tudo, você é um fanático. Tipo, você tem que reclamar de tudo. Se você não reclamar de tudo, você é um fanático. Tá ligado? É desse tipinho de gente. Apesar que isso já nem me interessa nesse tipo de assunto. E, cara, eu sou muito mais confiar num fanático, pelo menos ele tá sendo sincero, do que num puta isentão. Fica a dica aí. Pra galera. Sou mais confiar num cara que fala que, ah, eu gosto mesmo de Xbox, do que um cara que fica ali, ah, eu sou isentão. Eu amo todos, eu odeio todos. Eu não sou fanático. O cara que tem que se autodenominar não fanático é o pior. Eu não sou fanático. Eu não sou fanático. Porque acredita em mim, eu não sou fanático. Agora, olha aqui, estão ceciando. Estão ceciando a minha liberdade de expressão. Cadê a defesa por você ter liberdade de expressar a sua visão, a sua opinião? Eu tô te dando a sua defesa, ainda tô te mostrando no meu canal ainda a sua defesa. Defesa, inclusive, patética. Ridícula. Vitimista. Seu moleque. Um moleque na internet. Na hora de cancelar os outros. Tem a culhão. Né? Eu postei aqui, ó. Eu postei no meu Twitter, pessoal. Pera aí. Vou achar aqui. Eu postei aqui, ó, uma mensagem. Não vale não só pra ele, mas pra vários aí, ó. Deixa eu achar minhas postagens aqui, ó. Se você participou e se orgulhou dos likes que ganhou em cima do cancelamento da Xbox Mil Grau, o mínimo que você deveria fazer é aguentar um xingo de quem acha que você é um canceladorzinho hipócrita sem caráter. O mínimo. Te garanto que isso não é 0,0000001% do que fizeram com a gente. Fica tranquilo. Então, meu amiguinho, fica tranquilo. Fica tranquilo. Que essa postagem minha aqui, eu falando que a conta chegou, isso aqui não é censura, isso aqui não é cancelamento, isso aqui não é nada. Eu tirei um sarrinho com sua cara. Porque você tava lá participando do cancelamento, dando engajamento, dando RT e dando parabéns. E aí a conta chegou pra você, de maneira natural, eu não fiz nada, eu não interferi em nada, até ontem eu nem sabia quem que você era. Né? Tá aqui. Tá aqui. Você mesmo escreveu. Eu não precisei fazer nada. Sua engajamento caiu 90% e blá blá blá. Eu digitei hashtag karma. Então eu tô vendo mais um cancelador se fodendo. E é isso aí. E vou rir mesmo. E vou rir mesmo. Mas fica tranquilo, que isso não é cancelamento, viu? Eu não tô atrás da sua liberdade de expressão. Pode se expressar. Pode continuar falando suas merdas no YouTube. Pode continuar usando o Xbox Mil Grau nos títulos pra ver se você ganha umas views. Pode continuar, fica de boa. Beleza? Meu Deus. Ah, é... Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, cara. Se é... Eu fico nessa dúvida. Se é completamente um burro ou se é um puta de um mau caráter. Eu fico nessa dúvida. Comentem aí o que vocês acham. Porque é surreal ter que ver umas palhaçadas dessas aí. Oi, oi. Cadê o Tiff com a liberdade de expressão? Ai, meu Deus. Eu não fiz nada, mano. Nada. Tirei o sarro com o mané. Não é tomar no cu. É porque hoje... Sabe o que que é? Cancela... O cara ser cancelado hoje é status. Ai, eu fui perseguido. Eu fui cancelado. Não, não tem nada disso, mano. Não tem nada disso. Não tem hashtag no seu nome. Não tem imputação de crime. Não tem nada. Só tem uma tiração de sarro com as suas postagens. Fica tranquilo. Isso aqui sempre aconteceu na internet, viu? Galerinha aí que disse que foi cancelada. Fica tranquilo. Um bloco no Twitter. Um xingo. Isso sempre aconteceu, viu? Isso aí é desde o de sempre. Não é coisa nova, cancelamento. Cancelamento, meu amigo. Não queiram passar por isso, viu? Não queiram passar por, de fato, um cancelamento. Porque eu tenho certeza que 99,9% das pessoas, desses youtuberzinhos, esses influenciadorzinhos aí, se tivesse passado por 20% do que a gente passou, já teria tudo se suicidado. Tenha certeza disso. Ainda mais nessa geraçãozinha aí, deprê. Já tinham tudo cortado o pulso, pulado de ponte, se enforcado e o caralho aquato. Vocês não iam aguentar a pressão que a gente aguentou. Não iam aguentar. Beleza? Tamo junto, meu parceiro. Agora toma um pito na internet que já tá sendo cancelado e videozinho, blá, blá, blá. Toma aqui seu engajamento. Faz mais um vídeo aí, se eu não me engano, pros seus inscritos. E apaga. Lembra de apagar todos os comentários em que a galera te refuta no seu vídeo, viu? Lembra de apagar. Igual você tava fazendo aí, que eu já fiquei sabendo. A galera falou que tava comentando lá, arrebentando você no seu canal lá, te pegando a hipocrisia. E lá apagando o comentário. Lembra de apagar. Lembrando que aqui na Costa TV, nunca apaguei um comentário. Nunca. Nenhum. Podem postar à vontade aí. Tamo junto. Até a próxima, galera. Fui!